Música Gol de cabeça foi feito para quem pensa o futebol com inteligência. O assunto de hoje é o piti que o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, deu com o repórter da Band, ontem. Eu penso que, em parte, o Renato tem razão, porque se ele julga que os comentários, as abordagens, não estão sendo de uma forma construtiva, ele deve dar a opinião dele, ele deve usar esse poder que ele tem de movimentar a massa gremista. Por outro lado, em outro momento da entrevista, em um momento da entrevista, ele diz que, em determinado momento, outra vez, ele já tinha incentivado que a torcida gremista não assistisse àquela emissora. Aí já vem um pensamento meu, que eu penso que, muitas vezes, as instituições, e não o treinador, o treinador não pode falar em nome da instituição, deveriam tomar atitudes semelhantes. Infelizmente, os nossos clubes, a grande maioria deles, comem nas mãos das emissoras, dependem delas, é a principal fonte de receita, infelizmente. Mas, existem muitas coisas tendenciosas, imprensa que vibra para um clube, a mesma notícia não vibra para o outro, imprensa despreparada, que, muitas vezes, nem sabe colocar na tela a real escalação do time. Um meio campo é escalado como atacante, e coisas absurdas assim, que eu já cansei de ver. Tá certo? Eu penso que o Renato atirou numa coisa e acertou em outra. As instituições deveriam, sim, muitas vezes, berrar e bandar para que os seus torcedores percebam quem está difamando o clube ou não. Então, vejam aí, em seguida, a fala do Renato, e gol de cabeça, sempre que tiver um assunto interessante, para você. Nosso jogador Santos. Renato, ontem, tu disse na coletiva que tinha recalcado na imprensa. Falou que 1 ou 2% da imprensa faziam parte de pessoas recalcadas, que tinham inveja, enfim, dos jogadores. Justo, direito teu, pode falar e tal. Mas tu acha justo não dar o nome? Não falar qual é a pessoa? Por quê? Em primeiro lugar, eu vou falar uma coisa para vocês. Quais seriam as outras pessoas, por favor? Um ou dois colegas teus. Quais? Um ou dois colegas teus. O que eles fizeram? Se você deixar falar, eu vou explicar. Em primeiro lugar, você não pode baixar o nível. Na televisão, não é agora, aqui. Na televisão. Vocês não têm que ficar se preocupando e jogar os jogadores, o treinador, contra a torcida, com a vida pessoal nossa. Vocês têm todo o direito e o respeito, tanto os elogios como as críticas, desde que vocês não aprem. Vocês estão apelando muito fácil. Se vocês querem audiência, tudo bem. Mas não precisa ser dessa forma. Se vocês nos respeitarem, nós vamos respeitar vocês. Se vocês nos criticarem pelo trabalho que a gente não vem fazendo, que está dando uma coisa errada, o seu bicho errado, o seu jogador não foi bem, perfeito, eu trabalho com vocês. Isso é uma crítica construtiva. Agora, vocês estão apelando muito. Apelando muito fácil. Muito fácil na televisão. Então, se vocês querem mob, continue apelando. Bom, aí vai ser, não vai ser o tomar lá da cá, porque aqui nós somos pessoas inteligentes. Nós temos uma profissão e a gente vai respeitar todo mundo. Agora, no momento que vocês começam a criticar, da maneira que vocês ficam criticando, por exemplo, vocês têm um gremista no programa de vocês, e quatro, cinco colorados. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Agora, não precisa vestir a camisa e ir contra o clube aqui. Porque se não, eu já dissei uma vez, eu vou pedir de novo para a nossa torcida não assistir mais vocês. E aí, vamos ver como é que vai ficar o hipótesse de vocês. É 50, 50 aqui no Rio Grande do Sul. Arrisquem uns 50. Daqui a pouco, vocês vão ter um problema com o outro lado também. Então, vamos nos respeitar. É o que eu falei. Se o jogador meu jogar mal, jogar mal, pode criticar. Se eu fizer uma substição ou tiver algum erro, pode me criticar. Isso é uma crítica conservativa. Agora, não precisa perder.